O Lula, você sabe que nós vamos fazer 25 mil FATECs, como foi feito em São Paulo. Olha, Alckmin, Alckmin, você sabe que você não fez nada desse país, que é, você tá na tumba que nunca fez nada desse país, nunca na história desse país, você fez uma coisa como foi feita no meu governo, nunca ocorreu uma coisa do meu governo, quem quer dar dinheiro pro pobre, quem quer dar comida pro pobre, quem quer dar casa pro pobre, quem quer dar tudo pro pobre, você não faz nada, tá errado, você não sabe governar, você só sabe dar esmola pro pobre, não pode, nós temos é que crescer 5%, precisa de eficiência, eficiência, eficiência no governo federal, é isso que precisa e eu vou fazer, e vou fazer muito mais. Quem pensa não casa, quem casa não pensa.